A escola estadual Carlos Drummond de Andrade é uma das mais antigas da cidade de Rolim de Moura, situada no bairro São Cristóvão. Atende a comunidade desde o ano de 1988, atualmente sob a gestão da professora Rita Degam. A escola vem sendo adequada para oferecer mais conforto aos alunos e gestores. Nós temos um conselho escolar e nesse conselho escolar nós definimos quais são as metas a serem executadas durante o ano da administração. Então nessas metas nós vamos buscar o que era prioridade dentro da instituição. Então a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos à escola foi ver a questão da limpeza da escola. Nós limpamos toda a escola, pintamos toda a parte de dentro das salas de aula. Os alunos solicitaram que fosse colocado cortina. Nós compramos o tecido e a comunidade escolar fez a confecção dessas cortinas. O funcionário tem que ter um local adequado, um local legal para ele estar trabalhando. Aí nós reformamos, reformamos assim, os móveis, o espaço. Demos uma mudada, sabe, na sala dos funcionários que vocês viram lá como que ficou. Mudamos também a questão da orientação, porque a orientação é onde recebe os nossos alunos. Os nossos alunos, nós sabemos que muitos têm muitos problemas, problema de família, problema de aprendizagem e tal. E aí nós também fizemos uma mudança na orientação para que ficasse um local mais aconchegante para receber os nossos alunos. E aí a partir daí nós começamos a investir na estrutura da escola. Nós colocamos algumas flores para alegrar um pouco o espaço, reformamos a sala da direção, porque o aluno tem que ter essa liberdade de vir e conversar conosco da direção da escola. Nós também fizemos aquisição de alguns materiais na parte pedagógica, porque nós temos que investir no pedagógico. Não adianta a escola estar bonita, a escola estar limpa, se o pedagógico não estiver de acordo para ser trabalhado. Então nós investimos em equipamentos para que o professor pudesse trabalhar. São mobílias diferenciadas, flores e um aconchego de ambiente de casa na escola. A intenção também é aproximar a comunidade, sendo que todos os serviços são expostos para quem quiser ver no mural de prestação de contas. Do que nós gastamos do recurso do PROAF, do recurso do PDDE, para a aquisição desses equipamentos. Então o nosso maior problema dentro da instituição hoje se chama a parte estrutural. As calhas nossas, que quando chove, chove mais dentro do que fora. E solicitamos também a questão do telhado. Então quer dizer, a secretaria está fazendo o papel dela e nós também estamos fazendo o nosso. Adequamos o banheiro para que os nossos alunos tivessem um local apropriado para eles estarem usando. Então foi uma das coisas que nós fizemos e apresentamos à comunidade. Os mais beneficiados com todas essas mudanças foram os alunos. Antes não tinha cortina, não tinha como assistir filme. Agora tem, o banheiro está mais arrumado, está mais organizado. Na sala de aula tem muito esse professor que passa conteúdo em slide. Aí, como bateia muito reflexo na sala também, na hora da tarefa, no quadro. E aí atrapalhava um pouco para quem sentava lá no fundo, mas agora está bem mais melhor. No começo do ano, estava muito bagunçado. As meninas jogavam absorvente de tudo quanto elas partem no banheiro. Era tipo assim, a gente pegou e chegou na diretora e a gente conversou. Ela pediu para a gente dar nossas ideias. A gente deu, aí ela pegou e mudou. Foi a reforma, está totalmente diferente. As meninas agora, o banheiro das meninas está uma maravilha. O espelho mudou muito, está muito bem organizado. Dava até nojo de entrar no banheiro, porque era papel gênico, jogar no chão, muita água. Agora foi totalmente diferente. A passarela também, tinha algumas telhas que estavam caindo lá, eles arrumaram. Eu achei bem interessante, ficou bem bonito também. Fizeram um monte de coisa nova, colocaram uns pilares de concreto. E a parte do banheiro mesmo, colocaram mais cerâmica, ficou tudo bem limpinho. Reforçaram na parte da limpeza e eu gostei bastante.